Música Afro-saudações angolanos, daqui quem fala pra vocês mais uma vez é o Tanaice Neutro Nesse momento eu estou aqui na administração, vim ver como é que está a correr esse tratamento do cartão de município Mais uma vez os incompetentes do MPLA estão a brincar com o povo Aqui só estão a deixar entrar os velhos e a juventude que vai tirar esses bandidos do poder Não estão a deixar entrar, e ainda por cima essa hora, só não foram 50 minutos Lá dentro já estão a dizer que ninguém mais vai tratar o cartão de município Porque não tem o que? Porque não tem sistema O tal sistema todos os dias, o sistema vai, e ainda por cima estão a vender os lugares Se você chegar aqui em setor, vai encontrar uma pedra bem grande Vão te falar, dá 1.500 quantos para você ficar aqui Caso não, não vai tratar o cartão de município Senhores do MPLA, vocês estão no poder há 46 anos Mas esses 46 anos que vocês estão no poder, vocês só fizeram uma coisa boa Que é roubar o dinheiro do povo angolano E nós não queremos mais bandidos para nos governar Vocês a semana passada me prenderam por causa de eu lhes falar a verdade Mas não estão a mudar de comportamento O vosso homem que está lá dentro, a fazer as pessoas entrar, a dizer que Quem querer se queixar, vai se queixar Quando ele está a dizer isso, eu quero dizer que vocês Lhe mandaram mesmo ele próprio Brincar com a cara do povo Para amanhã o povo não vir mais aqui tratar cartão de município Camarada Presidente João Lourenço, o senhor é o incompetente Vocês do MPLA, são os incompetentes Nesse momento aqui em Angola Ainda temos problemas de 3 alimentação por dia O angolano que está aqui Não tem aqui angolano que está com matapixar, almoçar e jantar Vocês querem o que mais? Vocês iam nos comer a carne Também queriam nos comer o osso Chega! Vambora! Estamos cantando Vocês são estrangeiros Porque se vocês fossem angolano, iam sentir a fome dos angolanos Vem daqui, vem, vem Todos que estão aqui, vieram tratar cartão de município Não estão deixando entrar por quê? Estão a dizer que essa nova hora Essa nova hora não tem mais sistema Todos os dias não tem sistema Vem, essa moça aqui tem fome Nem mata bicho, lhe derra, coitada Vem, tem fome, a moça Vem, tem fome, essa aqui Vem, cara, essa aqui tem fome Agora vocês não dão comida Não querem sair do poder Seus bandidos Vocês do MPLA Merecem estar presos Vocês são bandidos Pegam, me prendem mais Mas já vejo a verdade Eu sou angolano E como angolano Não posso admitir essas confianças